Onde você vai? É, eu estava correto. Meu barco foi de base. F barquinho. Levanta aí galera, pade de preguiça. Não... fale nada. Maladie grossa, sua face se torna em dor. Ela cai em um lado, se encontrando em suas mãos. Fazendo um gesto em direção ao navio destruído, parabenizada pela manobra. É, eu vou dar a mão para ajudar a se levantar, velho. Ela levanta uma mão e levanta-se para as mãos. Não, 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 não precisa passar, eu vou ficar bem. É só que viajar entre os... ...realmos... ...não fácil, você sabe? Eu vou pegar algo da minha alma cada vez. Mas nunca você tem medo. E tirou um truque inteligente fora da minha espécie. A Lady Vengeance está em dois mundos em uma vez. Um corpo aqui. Uma alma no Hall of Echoes. Você ainda pode voltar à sua leisura. Pelo menos eu consegui onde queríamos ir. Este é Arx. Este é onde Dallas morreu com os poderes dos deuses. Este é onde o caminho para a divinidade leva. Onde você deveria começar a procurar por Dallas. Não tenho a guess é tão boa como a minha, por uma vez. Se fosse eu, eu ia começar com o Ordem Divino na cidade. Na última vez eu ouvi que há muitos de magisteres dentro das paredes das cidades. Se o seu líder adorado está entre eles, eles provavelmente vão ter ouvido sobre isso. Dallas tem que ser parada. Ela tem roubado os poderes dos 7. Você precisa voltar ao Aetirin se você lutar contra o reino de Deus. Você vai precisar se você for ascender. Traga ela em Arx. Find out onde ela está indo e enda ela. Vê o Aetirin e os poderes dos deuses com ela. Você não pode faltar, Deus Woken. Não por nada. Ei, Chief. Antes de continuarmos, eu gostaria de conversar com a Maladie. Você pode? Psst. Ei, Malz. Eu não estou, você não me sentindo tão calor. Eu deveria pensar que não. O demon está chegando perto de ele. Você conhece ele em Arx. E se você conhece ele assim, isso é bye-bye, Losa. Um... Nós não vamos deixar isso acontecer, não é? Eu tenho um pouco de coisa cozinha. Tem poder em nomes, depois de tudo. E nós sabemos exatamente quem é o Dramaleek. Não se preocupe. Eu vou encontrar você antes de ter muito tarde. O demon está chegando. Tá. Legal o seu game bom aí, viu, garoto? Brincadeira, eu sei que ele morre. Barro de ouro, se quiser usar um negócio lá para aumentar o level, provavelmente. Esses God Woken vão ser a morte. Caras massagam sua cabeça e gruntos. Uhhh. Por que tudo tem que ir para o absoluto mal? Sabe se você ainda está caindo, pelo menos. Mas eu devo te avisar, Arx volta. Gareth descansa a desculpa e bruxa. A Lady Vengeance é bem e verdadeiramente arruinada. Por que tudo isso ele está bem? Ele estrecha um armamento em frente dele, e toma o inventário de cada peça, corte e bruxa. Quanto bom que eu vou conseguir. God Woken, pode ser o dia de Lucien, mas Arx vai te dar um pequeno motivo para celebrar. Eu devo ficar aqui. Mas eu posso te dar isso. Por isso, Lucien pode ainda te proteger. Hummm. Diz o que você gostaria de saber mais sobre essa de Arx. Sim. 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 Hum. Tá... Heih. Tá... Pô, o Gareth tá com oito mil de vida, três mil de mandor da física, vai salvar a mão de você, velho Porra, pra esse lugar aqui eu tô uma merda Caraca, é... Tem alguém andando comigo que tá marcando como uma missão Por quê? Falar com o Malad em Arx, mas eu não falei agora? Você vai com o príncipe? Portanto, onde ele irá procurar por Sádia em Arx O mirro do Salomão era meio obscuro, mas eu tenho minhas dúvidas Há um consulado antigo de Império em Cidade, você vê? De longe e longe, o único lugar com o decoro e decorum adequado para apoiar uma princesa Ok E você, jovem? Não é a fina de landas, mas eu acho que nosso caro vessel fez muito bem, dado que não está exatamente em seu habitat natural Pelo menos eu ainda posso acessar todas as minhas ferramentas no Hall of Echoes Eu não gostaria do prospecto de escuro por toda essa pesquisa para encontrar o que eu preciso Por que trabalhar, claro Anathema não vai restaurar-se, eu darei dizer Eu vou terminar o que eu comecei Aparar o que permanece da Lady Vengeance no Hall of Echoes Vem me encontrar mais tarde no Hall of Echoes Eu acredito que eu estou bem perto de ter Anathema em ordem de trabalho Ok Mas eu preciso voltar a enxergar o espírito que isso me ama a vida Você foi lá? A acólia do grande ar na terra e foi escolhida por nosso forno Nós somos os que escolher! Você achou que o... Oh, Corpus Ela pode ter sido uma prática da árvore Mas ela ainda foi feito uma casa noble e agora o nosso nesta é descanso. Nós não podemos esconder no seu barrenho de eixos. Nós não podemos esperá-lo para a sorte nos derrubar. Há apenas uma coisa resta para fazer. Solora lhe olhe para você, então volta para Quercas. Sua espalha brilhante. Nós devemos lutar! Em seguida, Quercas! Em seguida, S.H.I.L.D. Até que o grande acorne descanse, ainda há esperança! Já eu posso sentir o poder do acorne em mim. Ele escrava para mim. Onde está? Lucian, o divino, guardando em guarda sobre os arcos. Lá, no mar. O Quercas! É... 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 Rápaz, me dá negócio. Não vou pisar na água tão cedo agora. Esse bicho tá tão perto daqui. Vamos lá veado. Dois linhas. Por que você deve cruzar nossas cenas? Vá e se com seu próprio tipo. Fica de morte embaixo. Então, né, velho. Tá perigoso o negócio aqui. Opa, 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 a gente fala que vem aqui. Você, você viu o crenço? O navio? Há voídos abertos? Obrigada aos deuses. Há voídos abertos dentro da cidade. Eu perco que eles estão fora também. Mas parece que o espírito de Lucien nos assiste. Nós estamos perdidos. Por agora, tudo que fazemos. Fique longe dos arcos até que o problema seja claro. Mh-hm. 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 Só evidence tanto ajuda ... Mh-hm. Mh-hm. Fique longe... liro já r stein cu 삼ados. Fique. Fique onde alguém que vá. Fique aqui. Fique onde alguém ressuscitou? Fique. Lucien. 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 Ela te ataca com amigos em Glantz. Ele me disse o seu plano. Lucien não vai secar as nossas pecinhas com água ou fogo, mas com a morte. A morte, fogo. O verdadeiro confiante vai batar no fogo de seu próprio acordo. E ele vai os recompensar com eternos brinquedos. Ela se espalha até agora, apenas abaixo. Eu estou pronta para provar minha lojalidade. Ela se ataca e seus olhos flitam em cima. Como se ouvindo uma voz que só ela pode ouvir. Só fogo. Outro cartão? Eu sou o último maçã de mim. Desculpe, você ouviu a palavra da cidade? Eu ouvi que os paladins em cima derrotaram os magistrados. Mas como isso pode ser? E se é? Quem está em cargo de Forte da Felicidade? Meu... Meu irmão já foi enviado lá. Eu não entendo. Há uma prisão aqui em Arx. Por que o enviar tão longe? Eu só preciso prestar o seu caso. Para Dallas, ela mesma, se eu sou capaz. Ou para quem está em cargo agora. Ele é um garoto, cara. Ele não pertence lá. Mas eu vou arrumar. Isso é por certo. Por que os paladinos e mestres estão brigando? Ambos não fazem parte da Ordem Divina? Eu não sei. Talvez os paladinos finalmente tiveram o suficiente desse descanso. Os magistrados vão apenas ir e segurar ninguém. Isso não era o caminho de Lucien. Foi isso? Eu vim de Driftwood. Mas eu nunca esperava ficar assim. Outro cartão? Não! Ele se sentiu horrível. Talvez Lucien me dê-me sua bênção. Eu também. Jai-Han estraga o seu paladino, enquanto ele se sentiu o Pílgrim. Ele se sentiu a sua aproximação. Ele se sentiu. Ele se sentiu. Ele se sentiu. Ele se sentiu. Um pouco de descanso, não é? Desculpe, não podia estar lá para te conviver. Mas tempo é limitado. O médico sabe o que o descanso pronto. Eu preciso aprender o máximo que posso. O rápido que posso. Ele se sentiu um baguinho sobre seu perigo. Ele se sentiu a brilhante com potões, grenades e carmes mágicos. Mas já que é muito perigoso atacar o demônio sozinho. Mas eu tenho a sensação de que isso não te iludirá muito mais. Pense sobre o que significa ser um deus. Prova-se valioso disso. Faça bem. Um grande aperto de mão. O que você tem de novo aí na sua loja? A loja continua no level 17, mas está no level 20. Aí ficou difícil, né amigo? Esse aqui é de mod. Aqui eu vou estar indo para a cidade também. Tem um coelhinho aqui, vamos falar coelhinho. Tem realmente um problema ainda. Tem algo muito ruim que aconteceu no harbor. É um craque aí, minha filha. O craque está valente, viu? E eu não sei se vai chegar perto daquele lugar não, mano. Tá, então não vamos para a praia. Viaja praia está cancelada neste momento. Vamos para o outro lado lá que em teoria é a cidade, né? Não sei o que mais. Não sei. Você vê isso lá? Um droguinho? O homem que está mostrando o dedo mexe com tanto medo e maldade Não é algo? O Void Woken pode me separar em qualquer minuto, mas pelo menos eu moro de um homem feliz Além disso, eu não estou muito preocupado. Essa coisa provavelmente come o Void Woken para o café Você conhece esse troll antes? Meu Deus, eu estou orgulhoso Talvez eu possa, você sabe, ir lá e falar com ele Ele entra o seu chão em frente, frota, e depois luta de volta Talvez depois Oh, eu sei tudo que há para saber sobre eles Eu leio Tears para Troll pelo menos 18 vezes Por exemplo, você sabia que o termo de comportamento de troll refere ao jeito que os troll vivem suas vidas, de matando e alimentando Continua Para rir e rituais Mas essa não é a minha parte favorita E eu falo A morte de morte mata as coisas mais vivas instantâneamente Mas os troll podem realmente desenvolver imunidade com uma esposa e prolongada Se você encontra esse tipo, eles podem ser傷ados apenas quando uma cursa é aplicada ao método adequado É um método de ataca Isso é bem legal se você me perguntar Com toda essa fonte de morte voando Esse troll pode algum dia ser o último criatório vivo aqui Como é que ele chegou aqui? Nadando, velho? Só falta você ter que... Não, já saquei tudo, velho Esse é aquele troco de matar o outro da ponte lá, velho Se você ajudasse ele, provavelmente ele te ajudaria, sei lá, a brincar com o Kraken Talvez, alguma coisa assim Porque eu não ajudei ele lá, né? E aí, jovem E aí, jovem Tem jeito de timidamente que ele te deixa atravessar a ponte A ponte? Olha essa ponte Olha essa ponte Não é mesmo uma ponte É apenas um... ...void, dâmes ... que caem ao rio Tres 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 Ele põe a parte da ponte de uma ponte Sendo um tamanho de um quadro de terra Pelo menos perto do seu olho Hoje em dia, tudo está em descanso Especialmente meu mood Por tanto uma ponte Só uma ponte é acertada Hã? Hã? Que isso, velho Caraca, o bicho ficou puto comigo do nada Aí é foda, meu patrão Creio 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 Complicado! Complicado! E eu to sem bagulho para usar. Nós estamos usando de fogo né amigo? Então permita-me. Aqui também to sem coisa de fogo. O que? O que? Glória é minha! Hummm... Aqui eu vou jogar um Spore. Você toma dano de terra, veneno ou coisa do tipo. Veneno você se cura e a terra você toma dano. Vamos aumentar os sentidos ai. Vamos lá morder ele. O que? O que? O que? O que? O que? Eu estou pronto! Ai eu uso a Soul Pierce. Que ele vai tomar mais dano. E a Semente da Marisa que vai reduzir ainda mais a produção de Pierce. Tem que fazer um Duas Mães. O que? Tem que correr atrás dele. O que? Tem que correr atrás dele. O que? 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 Eu estou correndo ai Mas eu posso usar aqui a edge de proteção E eu também posso Dar um sopeão de terra E eu também posso Poder te prender no lugar, mas acho que não vai ajudar muita coisa Esse daqui aumenta a nossa evasão, então calma Quebrar meu jogo de FPS aqui Agonia 4 Vamos jogar aqui Purge Ou... Não pode ser o Purge Boa E... Da armadura Não pode ser Seu Fane é o que tem menos Morreu pro Refletor É O cara veio pra puta se bater, mas acho que ele só não ia brigar comigo se eu tivesse matado o cara pra ir lá O clássico bug de quando eu solto todas as coisas no chão Essa poderia ter sido a minha única chance Eu poderia nunca ter outra chance de ver uma Ah... Bem... É triste, mas eu não te culpo É como o Harlan Bee diz em Tears for Troll Trolls são típicamente omnivores Mas muitos são conhecidos para desenvolver um gosto para a carne humana Ok Ampliadora d'água sem identificação Me dá Puro Mimos Mimos Palha Furiosa Asas Ardentes O que que é esse alma gêmea? 100% de cura e restauração de armadura ou personagem conectado Tá E aí The Link, boa noite, tudo bem? Tá, não vou entrar ali agora não, porque ali parece que tá treta o negócio Vamos pra cá Parece que a vida de esperança de magestras fica mais curta e mais curta Fala aí, fantasma O espírito da magestria desce ao longo da folha, dentro das lutas, perto da ponte Há um rio de trás, o espírito se olha atrás O espírito se olha atrás Do que é o espírito se olha atrás Há um rio de um impacto Ela continua a correr Ela esprimei na ponte Mas então algo que pega ela E a oeste do arco E o rio de trás do arco Ela é friaçada por um rio monstro E a oeste do arco E tem um paladino elementalista ali na frente que parece estar brigando Nota fall amid os paladinos. Pronta-las! Relaxa, a louça está fora da briga ainda. Ih, está melhor. Fúria sanguínea do vado... Noooosssss... Para chegar a minha vez vai demorar, serve o jogo ai. Por sempre, Fane. Você pode viver por sempre conosco. O tempo está agora, Fane. Resolva-se, Fane. Ainda bem que os falazinhos também são fortes pra caralho, aparentemente. Ok, o que eu posso fazer aqui? Estão dando de que mesmo? Vamos... Terra reduzida, né? Então, vamos jogar água. Avalanche. Avalanche. Não dá pra acertar os dois aqui não, né? Então, acho que eu vou jogar essa daqui. Avalanche. E... Esse aqui pra eu ganhar mais filosofia. Maré baixa. Estou indo ver se o Divinity e Baldur's Gate 3. Qual você acha a melhor opção atualmente? Cara, o Baldur's Gate eu não joguei ainda, mas é muito bom também. Os dois são muito bons, é a mesma empresa. É que o Baldur's Gate é um D&D mais pé no chão, e esse aqui é um sistema próprio. Mas os dois são muito divertidos. E também o Baldur's Gate 3 está em Early Access. Tem esse detalhe. Ai... Jogos aqui do Lich. A gente tem que começar lá em cima, mas já foi. Ah então, vai no Divinity que o jogo está grande pra caralho. Ai tem mod pra caralho pra você colocar ai na Steam. Ai tem que sair do Early Access e o Baldur's Gate vai ficar incrível. Mais do que já é. Não, não bate nesse cara. Não, não bate nesse cara. Não, ele vai ter dano no Infão. Não. Ai é fácil. Esses são os lugares e os outros. Tem, tem. Tem apoio da workshop. Sei lá o cara tingiu 1400 uma porrada amigo. Ah, tem mod de classe, magia nova, equipamento novo, cosmético, coisa assim, modos de RPG. Tá doido! Nossa, não tem como fazer esse combate não, né gente? Só vai piorando a parada. Nossa, ele explodiu o cara que tava linkado em mim pra dar dano em mim e explodiu e a gente tava aqui embaixo. Meu chapéu, velho. O nível de inteligência não tá escrito. Tá doido. Não tem nem o que fazer aqui, velho. Só que aqui não é o único lugar que dá pra eu ir agora. Não tem outro caminho, eu tenho que passar aqui. Não tem onde grindar, é aqui mesmo. Só que eu acho que tem que ter essa briga de uma forma melhor. Calma aí. Ah, se não, vou falar que tá legal porque trabalho legal é difícil, trabalho legal é isso que eu tô fazendo agora. Mas, dá pra aguentar. Opa, dá pra subir por aqui, hein. Esta vai ser a minha maior, vigariz. Vá, gordura, cálhar, rocka. Vá, reduzo. Vamos nos ajudar a acabá-los. Então, quanto a ajudar a matar as criaturas do vazio ai? Segura as pontas Dá pra passar aqui na muqueada Você pode pular aqui no meio da galera Depois eu uso o buff Fane Todas as magias também são boa parte Tudo A distância Tem uma classe de mod que você acha muito boa Que não seja roubada O outro é difícil em link Não ser roubada é muito relativo Mas eu uso várias classes de mod Acho que daí não vai dar pra fazer nada Aqui eu também vou começar invocando o bichinho Pra não perder ponto de ação Aí aqui Esta fúria sangue na área do vazio A gente joga aqui um esborro ao pé dela E vocês tomam dano de veneno né Ok Vim até aqui na muralzinha Agora dá pra prender todos os bichos Agora dá pra prender todos os bichos Mas boa parte dá É então Eu uso todos esses Do mesmo cara aí Desse Odin aí Aeroturvia Pirociné Esse aqui É um personagem que eu fiz meio que um doido Então eu uso geomancia e água Aí essa aqui eu fiz com a classe sacerdote De mod também Esse aqui tá com a classe infernal Tem algumas magias de mod Algumas do jogo mesmo O Fane tá com a classe de safador Também é mod E o Yufa com a classe de vampiro Também é mod Avalanche não vai dar bom Erupção Erupção não dá bom hein Vocês estão mudando mais de água ou de terra? Água Então Erupção de gelo Congelei um ali até hein Ficou mais roubado Mas aí acabaram de tirar o congelamento Vamo Por tudo Amorável Moito Milagre Não vai ajudar muita coisa aqui agora Que Vamos Encorajar Tá buffzão geral aqui da galera Nome E vamos Dar 3 tapa nesse bicho aqui Fane? Onde que tá Fane? Ah, você tá lá atrás Por que não deixaram você jogar eu não entendi, mas tudo bem É bom né, primeiro você pega como é o jogo sem mod pra ter uma ideia Depois você vê o que você quer mudar no jogo e... Coloca a mod pra resolver isso, normalmente é o que eu faço também Caminho interrompido? Como assim? Não Dá pra pular ali atrás desse cara Assim não tem muita armadura física Mystica Verdade É bom Ah Aosa Ó Tinha Eu tenho problema Tão Lá Ó O tempo está agora! O tempo está agora! E aqui... nossa, vai morrer um bom gente também! Neee... Pou... Tá bom! Respeita-se, Fatal! Muito bom. 23 de vida. Semente da malícia. Primeira coisa que eu vou invocar o fantasminha, camarada. Tinha uma árvore pegando fogo do Dark Souls 1, não lembro. Destino terrível... Não. Usa a semente da malícia. E joga o Soul Pierce aí nele. Infelizmente não sobe a magia. Infligir a agonia aqui. A gente tem muita vida velho. Pega uma turma fantasma velho. Aí é foda. Tá faltando dois insetão e já era. Help! Feio! Os caras tem muito ódio pela frente. Não tem como não. A gente tem como acertar esse cara ali. Vou ter que vir pra... Cá e olhe lá ainda. Cadê o Príncipe? Cadê o Príncipe? Cadê o Príncipe? Cadê a minha frente, tá? Ué... Nossa, olha o que aconteceu. O Príncipe Vermelho, ele morreu pra explosão do Tatu Bomb ali. Só que assim que ele morreu e o bicho morreu também, o bicho deu XP e ele subiu de level ao mesmo tempo. Então, ele morreu, mas ficou full life porque ele subiu de level. Então, neste momento, o Príncipe Vermelho está entre os dois mundos. Ele é o Príncipe Vermelho de Shorindiger agora. Ele está tanto morto quanto está vivo. A vida dele está full. Que coisa, hein? Agora eu vou usar aqui o Milagre pra salvar o... O Príncipe da Morte que está vivo. Pronto. Ih, ele volta com menos vida. Muito bom. Poçãozinha de cura. Agora você aí, meu amiguinho. Vem pra cá, vem. Tá molhado, é? Ah... Só sorte que não dá pra congelar. Imunidade e dano de fogo. Não tinha visto isso. Não tinha visto isso. Ok, temos um problema. Não tinha visto isso. É bom. Vamos lá, NPCs. Eu confio. Porque eu não dou quase dano nenhum nesse vídeo, velho. Filho da puta. Vai vir até aqui me pegar, velho. Não dá pra você vir até aqui não, ó. A gente bate nele por trás, sei lá. Minha arma não sabe se aquelas coisas é foda. Isso, bloqueia o meu caminho mesmo, filho da puta. Aí, ó. Me deu 2.800 de dano ainda. Acho bonito isso. Aqui eu vou chamar o demônio, né, velho. Só um demônio, pra vencer outro demônio. Toma. E... Não dá pra decorar a licença, mas se você chegar perto de mim... Já sabe, né? Não dá pra dar pressa em ninguém. Que eu zé pulo pra cá. Vem até aqui. Agora deu. Aí... Vem até... Aqui? E vamos jogar um Hero! Hero Storm! Fica frio aí! Fica frio aí! Vai roubar meu frag não, hein! Se roubar meu frag, você tá fugindo, parceiro! Ó! Ah, é bom! Essa hora eu não consigo fazer nada aqui. Beleza! Vamos aterrorizar ele, pra finalizar. Muito bom! Cadê o colchão, pra acertar todo mundo? Ah, é bom! Eu duvidei por muitas vezes viu? Não vou mentir não! Você! Eu ouvi sobre alguém que mostrou a sua descreção no último Dispatch. E agora haverá outra história sobre você, para que as nossas Pena de Warhol, que me botarem nas quatro seguintes de Rivelon. Você salvou meus melhores paladins, pela pele de seus dedos. Os garotos são braços, mas eles não são um mistério de um Voidwoken, especialmente o que está na rua de chacando os magistrados. Eu te digo, vamos cantar o seu nome na sala de maçã de hoje. Claro. A palavra é de viajar. Especialmente quando você tem uma rede de barragem extremamente tratados. Houve uma estrada de relatos que voam em sobre uma caçada e se encaixam sua descrição, se tornando em todos os tipos de problemas. Deixe-me dizer, espero que não estejam trazendo aqui com você. Dizia que você está com pressa. Precisa encontrar a Darius com urgência. Ela te olha curiosamente. Você não encontrará o líder dos Magistres que está passando na abertura, não depois do que eles fizeram. Isso é território do Paladín agora. Mas veja com o Lord Kel. Ele está fazendo uma investigação de todos os Magistres na barraca. Ele pode saber algo sobre as quais. Bem, você ouviu que os Magistres estavam coludindo com o Black Ring, certo? Depois que o Void Woken atingiu a nossa cidade, o Lord Kel investigou e colocou duas e duas juntas. Tudo faz sentido agora. Pensar que eles culpavam todos os Sorceres. A única pergunta que resta é por quê? Os Magistres têm muito a responder. Esses que deixaram vivo, por exemplo. Obviamente. Cuidado. Eu confio que essa é a cidade que você esperava encontrar. Eu não esperava nada, minha filha. Então o que eu vou achar aqui é lucro. Capacção de ferro mágico. Declomancia força. Parece bonito, hein? Cadê? Resistência a ar, hidrosofia e invocação. Invocação é interessante, hein? 962. Tá bem mais dano que essa aqui. Tô o cara cantando no meu ouvido esquerdo, ou direto, tá foda, hummm, é bonitinho, aparentemente A gente liberou talento em, quem tá cantando hará aí velho? Você? O cara acabou de ganhar a luta e ele tá bebendo É só pegar o luz que a gente deu, subir de leva né Perneira, Pirocinese, naturalmente aqui calças leves mágicas, se usa calça dos Atlantis né E essa aqua territory eu não troco por nada Você tem 2x14, Astus, Constituição Fica com essa, é bem melhor Tá, vamos ao level up agora Pra mim pode colocar inteligência e constituição É... Geomancia Pessoas onde já tá no máximo, coitada cinese Talento, é isso a questão, o que eu quero de talento agora velho? Ahn... Ahn... Em Lucian's Blade, we shall prevail We'll earn the right to sing a tale Eu não tinha esse estilo de flash de red Agora eu tenho Mas já vai dar crítico Pra você, Lousy Tá sobrando slot aqui né Mas vou pegar mais 2 pontos aqui Pra pegar magia pra você depois É... É... Aeroturgia Na endereço não tá alta Mas eu não sei o que tinha mais endereço Eu lembro aí Era o... I-Fan Em Lucian's Blade, we shall prevail We'll earn the right to sing a tale Talento, afinidade elemental é uma boa Porque você se adapta a qualquer elemento praticamente Só os machos gastam sempre uma coisa diferente Flight of the Captain H-Fan Fleyn na verdade é príncipe o primeiro Coloca a inteligência e memória E妙 Belushi and Blade, we shall prevail I-Fan And the right to sing a tale É que tanto faz na real Colores em smart and the blacks and red Hurra! Hurra! Acesse os traços dos medos! Hurra! Hurra! A ilusão de luz, nós vamos revelar! Acesse o direito de cantar uma história! Paladins partem os negros e os redos! Hurra! Hurra! A ilusão de luz, nós vamos revelar! A ilusão de luz, nós vamos revelar! Você vai aprender o direito de cantar uma história! Eu não aguento mais o cara cantando, eu vou sair de perto dele! Depois eu volto ali, dá moral, o cara não cala a boca! Faz cinco minutos de silêncio aí, por favor! Aqui pode colocar agora... Duas mãos... Tanto faz... Cabeça quente! Ah, esquece quando tiver vida máxima, então não compensa! Não! É essa e de parada... Não... O oportunista é bom! Acho que hoje é o oportunista, velho! Só que só foi, tá dando bastante dano agora Pra finalizar, e fan Coloque pra você Memória Memória Dá pra colocar essa magia extremamente roubada aqui Tá, calma aí que faltou Pegar aqui pra você Coloca Pode ser liderança E Escapista é interessante Acho que eu vou de Sword Legend Selvagem pra você também Tem mais magia que dá dano Então você pode ser interessante isso aí Agora foi todo mundo, só demorou um pouquinho Peço desculpas Mas é isso Vamos ver qual é que é agora aqui da cidade Meu amigo, tá todo mundo morto Quer dizer aquele meme do Patrick E todo mundo morreu E todo mundo morreu Uma vaga de tristeza rola do espírito A tristeza misturada com a desculpa A magia foi derrubada em cima Por um que eles tinham conhecido como amigo A guerra é isso aí A guerra é fantástico A guerra é fantástico Falar em guerra tá com uma Mais um acontecimento aí De uma possível guerra né No mundo essa semana Hoje inclusive Alguém tá louco amigo Tem um segundo de paz Se os caras começarem a ter a terceira guerra mundial Antes de eu jogar o Impérios Imortais Eu vou ficar puto velho Vou ficar puto Eu vou lá pessoalmente acabar com essa guerra Falaram amigo Não dá velho Nossa senhora Meu amigo Meu amigo Que dia a gente tá morto aqui velho Acha a cor pra lutear gente Cadê o Lute em Aire aí Aire é Lute Arroba aire é Lute do Ragnarok Eu quero desculpá-lo Eu vou por isso Eu pego para Alexander por comércio O que é o gilivar Healthoph? Oque é o que é o gilivar Ainda não ou o gilivar Não enkeram Ele estará bem com todas as categorias Da carteira Eu gay Hã? O vasto é Burnwell, eu digo isso. Todos os heróis, eu preciso de um momento com o nosso amigo. S.H.I.E.L.D., nós estamos a entrar no sangue da espécie, para atravessar um ponto que não há esperança de voltar. Há cada chance que os servidores do Great Acorn vão te ensinar, com você e eu, frio seus cacos e cozinhar seus olhos. Você poderia sofrer o mais terrível! Eu estou chegando ao ponto, Quercus. O ponto é... mais de 1.000 pontos. Dois mil reais? Dois? Dois mil e meio? Quando eu tirei aqui, acho que era 1.500 aqui na minha cidade. Nossa, velho! O bagulho é dirigir sem carna. Brincadeira! É... O que o preocupa tanto? Eu assisti você derrotar monstros. Vílios! Quatro! Minha Deus! Minha Deus! Minha Deus! Mas o seu grande desafio está em frente a você. Eu não sei o que está em frente. Mas o Great Acorn está quase aqui. Eu posso ver isso em meu cabelo. Quatro mil reais para você ter um papel que diz para o Estado. Fala aqui, Estado. Eu sei dirigir. Para você, claramente, podia comprar um carro usado velhaco por quatro mil reais. As Forças do Evil vão fazer tudo que eles têm contra nós. Mas eu preciso de mais tempo para terminar minha pesquisa. Você foi um bom guarda. E um excelente amigo. O Workus e eu, ambos, creio que você pode nos comprar o tempo que precisamos. Eu sei. Eu sei. O mundo pode ser fechado com mortos, mas pelo menos alguns deles não conseguem. Agora, vai levar mais do que o ferocidade de Quercus e meu espírito que você vai sobreviver. Você precisa de poder e eu acho que eu tenho apenas a coisa. Depois de nossa última vez que você fez com seu vazio, eu examinei os corpos que você deixou atrás. Eles foram imbuedes com o poder escuro escuro. Eu acredito... Eu... Desculpa... Quircus... Eu acredito... E eu concordo... Que essa magia pode ser usada para luz, também para escuro escuro. Aqui. Prova-se isto. O squirrel põe sua mão em você. E um sentimento estranho que brilha através do seu corpo. Um sentimento de poder. A sua mente abriu para as possibilidades de nova magia. Agora... Como você acha que isso se vê? Estranho... O que ele fez com você? O espelho é um pouco... Unas efeito, eu admito. Ele apresenta o poder dos que você escutou e deixa você usar contra aqueles que você ainda tem matado. Eu admito... Eu achei que era um pequeno pequeno pedaço de raio, mas é um pouco... ...drago... Mas se você precisar de provar que os escuro escuro podem levar para maravilhosos, você precisa só olhar para os outros. Agora você tem todo o poder que você precisa. Você era uma maravilhosa pedaço de raio. Agora você deve se tornar... Um espírito. Vá, meu amigo. E deixe desculpa nas forças do Acorn. Passe-os a pedaço. Passe-as suas espinhas. Passe-as seus olhos e... Ou algum jogo de tabuleiro específico. Eu sei, então. Um velho Alex morreu e tentou matar um velho. Mas se nunca aconteceu, o Delosio é um lugar para nós. Um velho Alex morreu e está o frio mesmo. Um sebalho está correndo só o tempo na rua. Um tecido. Deus ficar lá em cá. Um tecido de fumas e matar-se. Deus ficar lá em cá. São as pessoas... Um tecido de fumas. Um tecido de fumas! Lucien. Se eu confesso, eu realmente estou cansada de como parar essa maldade. Reconsidera. Por favor, você tem que me ajudar. Minha esposa, eles querem matá-la. Ela não fez nada errado, ela estava apenas tentando salvar vidas, mas ninguém vai ouvir. Você tem que me ajudar, por favor. De ser uma boa pessoa. Por favor, não há tempo, eles vão matá-la. Vá! Por favor, você tem que parar essa maldade. Você se aproxima, mas os paladins de blanco e blanco... O cara tem 8 mil de armadura, amigo. Eu não vou fazer nada contra ele não. Tá maluco? Você está interrompendo um paladino, estranho. Você não pode chamar isso em paladino até o fim do dia, Kem. É ainda uma desgraça. O prisione vai ser silêncio. Perguntando que a paladina é acusada. Nós estamos além de acusações. Esse paladino, uma vez, é culpado de refusar ordens e proteger os suportes do reino negro. Eles foram garotos. Os garotos locais que se inscreveram por um parado forte e um uniforme deslizante. Um par de traitos branco não significa que todo magister está em lixo com o reino. Pelo menos, você é um covarde. Pelo menos, você é um traitor. Em qualquer caso, a frase é morte. Hum... Cara, assim, né? Vocês estão em guerra. Vamos analisar friamente aqui, amigos. Vocês estão em guerra. Os mestres estão trabalhando com o Anel Sombrio. Por mais que sejam crianças que ela tá falando que estavam ali ajudando o Anel Sombrio, ainda assim eles estão ajudando o Anel Sombrio, o que não é pouca bosta. E esses crianças dela, eu chuto que eram adolescentes ou quase adultos ali, né? Porque uma criança não faz nada pro ponto dos caras tá puto aqui. Não sei. Eu acho que, por mim, segue o julgamento, velho. Cara, que isso? Paladino foda, velho. Tá maluco? Que isso? O cara tá doido, velho. Então vamos botar no conselho aqui, velho. Olha, eu tenho cinco pessoas do meu grupo. Eu quero cinco opiniões no meu chat. Uma é minha, uma do torrão. Me mandem. Devo intervir ou não? O conselho está aberto. Que bote, os paladinos, tá maluco? Olha a barba do cara ali. A barba dele é loirinha, velho. Eu acho que eu... Não, vou meter, mano. Pra ser bem sincero. Vou deixar alguém desempatar aí, porque eu não sei se tem mais alguém aí. Depois que eu reabrir a live. Eu acho que a gente não vai ter. É, acho que a gente não vai ter. É, acho que a gente não vai ter. Só de mais uma opinião só. Hummm... É, crime é crime, eu também acho, velho. Então... Cara, ele sabe o que tá fazendo. Vai lá. Vapo. A guerra não é lugar pra você ter piedade, velho. Ela teve piedade, isso foi o erro dela. Vapo. O cara que tem a espada de fogo, você tem que confiar no cara desse, né? Agora... Vem dar balada. Vem dar balada. Vou lutear o corpo dela ainda. Vem dar balada. Vem dar balada. Vem dar balada aqui na minha casa e exploda ela. Eu confio totalmente no arca, velho. Eu passo pano. Ahn... O que que tem aqui? Devorar a alma dela por quê, mano? Deixa ela lá. Deixa eu ver essa anotação aqui. Esse cara além de matar, quer que eu devore a alma, velho. Destruir após ler. Pureza da Mente, Ordem da Sociedade, Espírito do Corpo, Lealdade ao Divino. O Espírito de uma Magistra de半o vestida está em frente a você, tentando tirar sua espada fantônea da sua espécie. O Espírito consegue tirar sua espécie e utterar um desafio, mas não um aimed a você. Alarm! Escute o alarme! Os baladins atacam! Alarm! Alarm! Ele começa a disparar e atuar sua espécie em um inimigo semelhante. Este espécie foi setor de propósito. Não, eu não sei. Eu não quero a missão. Eita porra! Eles nunca vão encontrar o que eles querem. O que é isso, então? Os paladins voltam a trazer os fora de fora para tentar desistir. É, mas eu não devoro a alma de todo mundo que eu mato nesse jogo, não, Tom. Ele espere a você. A sua espécie de forma espécie com impressões de doenças mortais. Não importa. Você vai falhar apenas assim. Exigir saber mais sobre Dara e seus planos. Meu próprio trabalho de vida foi esconder a inteligência clara da luz da luz e da luz. O que eu sei, e o que eu vejo, permanecerá em sombra. Fazeram que ele mencionou algumas codificações, do que ele estava falando. Eu era o criptógrafo alto para o todo Magister. Você acha que eu acabei nessa posição, por expulsar os segredos do meu mercado para os primeiros que perguntaram? Não. Letras codas, passagens, medidas de segurança, toda a minha criação. Agora que eu estou morto, você nunca vai decifirá-lo. O meu trabalho vai sobreviver vocês todos. Perguntar o que ele sabe sobre as acusações dos paladinos. Tragação heresíaco e com o Anel Sombrio. Minha tarefa foi proteger os segredos e não interpretá-los. Mas deixe-me dizer isso. A notícia de que nós teríamos nada a ver com o Anel Sombrio é absurdo. Patentemente absurdo. Comentário que parece que os mestres incendiaram o prédio deles numa tentativa de destruir provas, o que não é exatamente um meio sofisticado. O domínio de espírito semelhante dá caminho a uma angustia. Muitas medidas desprezadas, feitas necessárias por as acusações de nossos assim chamados alias. A minha encriptura guarda os segredos mais importantes. O que é esse quadro aqui? A placa diz 4. Loyalty to the Divine. A placa diz 4. Loyalty to the Divine. A placa diz 4. Loyalty to the Divine. A placa diz 5. Loyalty to the Divine. E o outro... Falta um. Sei lá pra que falta um, mas falta um. Fala aí, ratinha. O ratinha, descida-se ao seu anclas em exigência. Hugh, ajuda-me, mistress. Por favor. Esses bactérias de azul estão mantendo uma luta na caixa, na terra. Por favor, Harry. Ela vai ser orgulhosa. Ainda não, não. Eu vou fazer o seu anclas em exigência. Você quer saber quem é a ama do rato. Vai abaixo. Veja por você. Ela é uma esposa, mentira. Mas ela precisa de ajuda. Tá, vou lá ver, amigo. Vou ver e te aviso. Carta do mestre. Treflalalala. Eu sei que você gosta de sacudir essa sua língua de navalha, mas precisa se controlar caso o Darius apareça. Lembra-se do Pryd. Ele tinha uma tendência de retrocar como você. Bem, da última vez que o Darius apareceu, ela trouxe aquele Vredeman junto. Você sabe o subjeito assustador que tem ensinado Alexander? Pryd não conseguiu aguardar as piadas para si. Chamou Vredeman de o rufião da marreta. Alto o suficiente para todos ouvirem. E foi isso. Vredeman rosnou, agitou as mãos e Pryd queimou. De dentro para fora, até derretendo em chamas azuis e descaldantes. Ele gritou a Darius por misericórdia, mas ela apenas observou sorrindo até ele não passar de um monte de cinzas fumegantes. Ele deve ser mais do que apenas um lacaio feiticeiro, trefar. Ele é tão poderoso que até os brancos pareciam aterrorizados quando tudo acabou. Por isso eu te digo, comporte-se. Você não quer ser o próximo exemplo de Vredeman. Ok? Temos aí uns cara bom, né? Então, não sei se aqui é o quartel dos mestres, imagina que seja. Como é que está marcado aqui? Porque a última parte do armadura que eu estou usando da planta está aqui dentro. Agora, cadê? Olá. Eu espero que você tenha gostado do nosso pequeno show. Pode ter esclarecido a sua notícia, mas nós temos apenas levado uma barraca de Magister, e o lugar todo deve ser procurado. Então, o que é isso? Lembrar do que o Capitão Uriel disse, fazer uma observação de que ele não pode se suportar e executar um da ordem dele. Apertar o que aconteceu entre os paladinos e os mestres. Só para ficar na mesma página, vai. Apertar a memória de Lucien, na forma mais brilhante. Nós tivemos nossas suspicions, mas quando o Lorde Arhu proveu sua colusão com o Rigo Black, era hora de actuar. Nós colocamos um descanso para o seu treino. O ordem deve persistir. O ordem deve endurecer. Os magistrados não podem mais ter poder. Quem mencionou um tal de Lorde Arhu? O que mais ele pode contar sobre ele? Lorde Arhu? Certamente você já ouviu dele. Rummage em suas lembranças de idade, escolhe uma legenda. E você vai encontrar um pedaço de uma história envolvendo um dos seus treinos. Mais recentemente, ele foi tomado o posto mais honrado como o guarda da Catedral. Onde ele observa o lugar final de restante de Lucien. Não é perigoso que ele entrou um interesse nos crimes dos magistrados. A sua perda é uma contra o late Divino. A sua perda é uma contra ele. Ahn... Lembrar do que o Capitã... Do que a Capitã Aurel disse. Por trás, vocês sabem o que a Dallis pode estar. O Lorde Drede está no arhuo, mas o Hama não está ao lado. Nem ela está entre as pilas de corpos de magistrados. Mas, resta-se assustado, sua ajuda não é necessária. Os meus paladins vão encontrá-la. E ela vai enfrentar a justiça divina. Muito bem. Nós sabemos que Dallis e os White construíram sua heresia de estas barracas. Se todos estivessem trabalhando para o Rádio Black, e eu acredito que eles eram, deve haver algum signo de ela neste bairro. Talvez, até uma casa segura. Uhum. Nós ainda não temos muito. Mas nós vamos cairar todas as barracas até que encontremos o seu cachorro. E então, vamos cairar Dallis em uma luz. Não há muito. Pelo menos, não há ainda. Os White Magistrados estavam em estas barracas quando a luta começou. Um cabal todo deles. Se encontrarmos eles, vamos encontrar Dallis. Não tenho dúvida. Eles devem ter deixado alguma dúvida quando eles foram. Algo que nos levará a sua pequena pequena. Dallis, encontre-la. Eu peço que isso ajuda. O Void acordado em uma porta e o Rádio Black no outro. Nós precisamos parar esta maldita. Você precisa de mais alguma coisa? Tchau. Por hora eu estou de boa. Por hora eu estou de boa. Por hora eu estou de boa. Só queria realmente saber onde está a parte da armadura lá que estou procurando. Mas claramente deve ter alguma coisa a ver com essas placas que eu vi. Eu não achei a primeira placa. O espírito de uma majestria se esclarece perto, escorreando o dano que foi derrubado nas primeiras. Olhe isto! Olhe isto! Nossas barracas, rancadas por nossos próprios irmãos em armazão. E minha majestria, comandos, morta por eles! Por trás de todos os mestres foram mortos, por daquilo tudo isso aconteceu. Os paladins apenas aparecem, sem notícias, prontos para uma desgraça. Eles aclamaram que fossem traçados e eles estavam jogando com o Rádio Black. Lunáticos. Um monte de eles. Você é louco? Eles são inimigos afirmados. Qualquer evidência que os paladins pensam que eles têm é vermelho. Eu não tenho medo de fazer merda. Os paladins foram mortos. Como eu sei? Ela e aqueles brancos que ela se envolvendo não anunciam seus planos como os criações de cidade. Você pode ser certeza de uma coisa, os paladins nunca vão encontrar o seu sentimento. Eu saí o Brent aqui. Ele estava morto. Ele não teria levado uma chance se eu não me ajudasse. Mas, espero que algum outro tenha feito isso também. Eu vim para ver se eu pudesse ajudar outros. Mas, eu tenho um sabre através do coração, em vez de... ...murderando os paladins. Os voids são bem-vindos para o Loribum. O Espírito lenta de volta para te agradecer. Um olhar guardado e as suas características de espectro. Você não é paladino? Mas, por que eu deveria te dizer? Como você está? Comentário que você não perdeu os paladins, como ele disse. Se ele lhe disser o que você sabe, você irá ver o colega dele. Ok. Apenas veja ele para mim, por favor? Sim. Tem um lugar ao lado. No fundo de uma banca. Onde um culver se derramou no rio. Ele levou lá. Onde os paladins provavelmente não os verão. Ele estava morrendo como um pígado. Eu não sei se ele conseguiu. Tá? Eu encontrei algo. Encontrei alguma coisa? Tem um lugar ao lado. Muita luz, tem que ter uma abertura perto. Estou orgulhoso de que você não sente a necessidade. É bem interessante. Qual que eu desaprendi? Esse aqui é o da arte da guerra. Aí complica. Esse aqui é o defletindo, não troca nem ferrando. Ele é muito bom. Onde que estava aquela armadura? Deixa eu olhar de novo. Chegamos a Ark. Espero que vocês estarem atentos à pista sobre os esposos resistentes. Esperamos essas lutas, blá, blá, blá. Falando no quartel dos caras. Estou no quartel. Acho que é aqui que ele está falando. O Branch está morto. Já deu para ver o fantasma dele ali. Cadê a primeira placa dessa bagaça? Uma, duas, três. Estão todos aqui. Espera aí. Espera aí. Essa aqui é a quarta. Essa aqui é a quarta. Essa daqui. Será que vai dar alguma coisa aqui, né? Sei lá. Opa, achei um sapão aqui, hein? Para tudo. Para tudo que eu achei. É, eu achei primeiro. Hum... Alguém trabalhou difícil para manter esse lugar segredo. Que pintura, amigo? É essa pintura? Mais, Magister. O que é isso? Eu encontrei algo. Eles devem ter muitos segredos para ir a todas essas lentes. Essa... Eu encontrei uma pedra. Como é que eu dei o lockpick em uma pedra? Como é que eu dei o lockpick em uma pedra? O cara é realmente um ladinho muito bom, velho. Olha lá. Eu vejo uma caixa perto. Olha lá. Olha lá. Tem alguma coisa lá no lado dessa. Cuidado. Eu encontrei uma caixa. Tem alguns mecanismos que se trabalham atrás por cima. Olha lá. Eu vejo uma caixa perto. Olha lá. Eu vejo uma caixa perto. Tem alguns mecanismos que se trabalham atrás por cima. São quatro botões, quatro botões, aparentemente cada um com nome, né, tá, é aqui que usa a combinação então, peraí, já saquei tudo, a mente aqui, funcionando a milhão, primeiro é a mente, sociedade, mente. Aí, o segundo é a sociedade, que é corpo, não sei se já achei o botão do corpo, morte, Você não é um magister, não é um paladão, um recurso de você para brechar o nosso círculo interno, eu tenho certeza que Marwell deve ser poucos homens, diga-me, o Ark ainda está? Hummm, diria que sim, quer que você entresse as peças, qual é a questão dessa pergunta? Há recentemente eu estava investigando possíveis threats aos Ark. Minhas inquiries me levam a suspeitar que um enclave Dwarven estava planejando algo significativo, de dentro das cidades. Muitos homens, eles haviam usado os homens para esmagando contrabandos, mas algo mudou recentemente, eles pareciam nervosos. Mais guardas, mais chambres escondidas, mais segredos. Eu vejo que um ataque contra a cidade possa ser iminente. A boa Queen Justinia está procurando tomar vantagem do desarray e do Orden, talvez. Perguntar sobre o que os anões estavam contramandeando. Há nada de grande importância, apenas alguns produtos restritivos. É o que mais tem que me preocupar. Perguntar sobre o que ele acha que os anões estão escondendo. Os Dwarves lançaram um navio Divino Orden recentemente, o Peacemaker. Um navio assim como esse é comumente usado para transportar tranquilamente atendimentos de fogo de morte. Se isso é o que eles estão escondendo lá, então eles devem ser parados. Ok. Hummm, o botão que eu achei não tem nada escrito, tem a morte dentro. Sumiu o que estava escrito. Sociedade não é... Malakita, Rubi... Colar do Sol... Chapéu Nobre vale uma grana... E aqui dá para descer, se eu quiser. Tem que estar aqui os outros botões, não é possível. Aqui deve ter um que eu não tirei. Colar do Sol... Divino... Espera ai... Sociedade... Corpo e Divino... Corpo e Divino... Hummm... Tem um mecanismo que trabalha atrás dessas paredes. Ordem... Sociedade... Disciplina... Divino... Aqui é morte... Um... Tua... E ai o que está aqui... Deu bem só a esse ver nao, não? É... Um... Um... Ah... Um... 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 Olha lá, eu vejo uma caixa perto Lâmpada Não tem nada realmente, vou descer aqui para ver Tão muito esforço para manter a secreção, o que são os magistrados escondidos? Você de novo, parece que estamos lutando para nos encontrar antes da Halla de Echoes, depois de tudo Ela grita, olhando longe de você Não, 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 não é como eu imaginava Eu... eu pensei que haveria tanto mais Agora eu estou procurando coisas que você nunca conseguiu encontrar para mim Rituals para se despertar como um morto de novo A verdade morte e a morte, a morte e a morte e a morte E eu ouvi que há algum tipo de covenant que eu posso te ensinar Ah, ela quer entrar para o serviço do Daniel Sombrio agora Para voltar a vida Pode levar os mentais Sem botão aqui O que tem aqui na frente? Geistes Hum... Vamos ver as informações aqui Esse relatório do Guardião também pode ser interessante Esse diário aparentemente foi usado para rastregar as rotas de patrulha dos paladinos de Arx Cada alvo é descrito em detalhes Desde o sexo a cor de cabelo de cada paladino até o ajuste de condição de seus uniformes Você mal consegue distinguir a escrita de tão forte que seu autor pressionou a pena contra a página Pelo que você pode deduzir esse relatório em detalhes os resultados das técnicas bárbaras de interrogatório dos mestres Então, por isso agora eu vou ter que brigar com os consagrados ali E ver o que eles estão guardando ali, para estar aqui embaixo do segundo subsolo É, não era para ter jogado você lá embaixo, mas tudo bem É, agora eu já pulo, foi Hum... Boa 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 Pega Encorajar ai E o buff pra você Aumentar sua tributos depois O príncipe volta ai Não deu nem tempo do bichinho aproveitar e já morreu Não deu nem tempo do bichinho aproveitar e já morreu Até aqui pode jogar esse daqui Aqui usa aqui de novo E porradão aqui Não deu nem tempo do bichinho Agora aqui a gente usa só o pierce Não pegou no outro não sei como Ahn... É bom enxergar todo mundo aqui Não é isso que eu quero Vou usar esse daqui Aqui Era pra estar tudo morto se não tivesse ligado errado na silva Na hora de... Movumentar ela Ai Acho doido menino em Aqui Eu já usei seu pulo Então vem até... Aqui E... Um borcego na cara dele Aqui... One taps E vamos explodir o corpo do Fane Aqui Beleza... E se eu esperar para parar todo esse fogo vai demorar pouco Um... Eh... Um... É... É... Eu usei um laser ray Um... 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 E... Esquecimento Um... 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 Euprivii algo... Um... Eu vi mesmo... E eu vi mesmo que o giro Um... Um... É muito fumaça, não vê nada Diário com observação Tark é o cara do navio lá Enquanto ele permanecer controlado pela minha trela Poderemos usá-lo para pormos nossos planos em prática Assim que tivermos triunfado Podemos descartar tanto o Braco quanto o Necromante Braco deve permanecer ao meu lado Vou apresentá-lo aos outros como o Mestre Vrademan Estudioso e conselheiro Preciso de sua ajuda para manter a verdadeira identidade de Vredeman Em segredo, nosso plano depende disso Guarda-se formação com sua vida Então o Vredeman é o Bracos Tá bom Por essa eu realmente não esperava Maldita figura encapuzada do anime Sempre é importante Perseverança, evasão Liderança Liderança dá para o Iphan que não tem mais Essa ele dá duas armas Tô ficando com isso aí mesmo Eu não quero esse aqui não Ele dá mais armadura Mas o meu uso dá uma coisa melhor Vamos deixar aí guardado Foi uma boa descoberta ter vindo aqui Agora o que falta é realmente achar os cinco botões Personagem que aparece no canto da sala de diálogo do anime Personagem de capuz Aquele cara que normalmente está sempre atrás da sombra Esse cara é foda Não tem outro jeito de explicar isso Livro criptografado Acho que não vai dar para fazer nada Palavras absurdas se espalham por esse livro Como se o ogro tivesse comido o alfabeto E vomitado sobre papel Você presume que seja algum tipo de código Mas não tem interesse de cifrá-lo Eu acho que não teria sim Cara, como não Tem algum mecanismo que trabalha atrás dessas paredes Relatório aberto Essas páginas contêm informações sobre você Aravoo e quem Escolha dos deuses A partir dos relatórios de espionagem detalhados Você pode ver registros minuciosamente escritos Sobre a sua fuga do ford da felicidade Suas caminhadas pela gocifadora E a desordem acidental que ocorreu na ilha sem nome Arru As anotações mencionam que se deve ficar de olho em Arru Pois ele tende a desaparecer em forma de gato Mas sua presença é vital com o guardião do templo Ken As anotações mencionam que Darius ordenou pessoalmente Uma investigação completa Sobre o líder dos paladinos Ele está preocupado que ele possa ter tomado conhecimento Da operação dos poços negros Tá Esse aqui é o botão da morte Eu encontrei uma caixa Hummm O escogas do botão realmente me deixou encabulado aqui Sociedade, é esse que eu estava procurando né Forne de sociedade E aí depois Disciplina do corpo Que acho que era esse daqui Corpo E divino Onde estava o divino Acho que era aqui né Eita ferro Ouro É ouro mesmo Vamos girar pica-pau Cuidado Eu vejo uma caixa perto Ainda não achei a parada que eu queria Mas beleza Calma aí que eu fiquei pesado Haja item lixoso Pra guardar velho Tá, esse anel digital de cura aqui é interessante hein E dá muita vida também Com certeza Hmmmm A ar çı daguer Qu'o é o que eu da ar çı daguer? Acho que era isso Não, era esse daqui Bastão de ar do império antigo Ok Segura as pontas aí Várias malakitas aqui Busto de Alexander, não quero isso Pô, tem um alçapão na sala do tesouro, aí você vê que é importante mesmo o lugar Ah não, esse botão ele... Hum... Não sei o que o botão faz, mas enfim Aqui é tipo um atalho para onde eu estava lá Tá E eu não achei nada dos esporos aqui, hein Se fosse para estar em algum lugar, eu imaginaria que estaria aqui embaixo, naquele lugar que está mais escondido Enfim Tá aqui ainda o rapaz O que é que você precisa conversar sobre a investigação de dados dos mestres E... o que é isso? Hum... É... 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 O que ele queria não é o que estava lá embaixo não, né? Não, não, não Sei lá Ah... Se fosse algo importante aqui, os brancos devem ter, certamente, tomá-la É... Hum... Isso aqui foi quando eu ia procurar o negócio, né? Mas... Mas dá para seguir o mesmo caminho que eu ia seguir Era para... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Não, não é para cá O lugar que tem o pátio É aqui É aqui Aí daqui eu pulo lá para baixo Sem passar pela escada O que é que você queria do creio com essa cor que eu acho que eu perdi? Hum... Será que dá para levantar a escada aqui para a galera ver aqui? Ou assim, deixa eu pular lá embaixo? Ah, diverti, diverti Nem você foge disso, né? A famosa DG de esgoto Ó, a parte boa que eu achei o negócio de teleporte, então eu posso vir para qualquer teleporte Falar aqui E... esgoto Hehehe O conceito de estratégia Ah, tá, aura de magia lá Ah, obrigado Isso Eu encontrei algo Aí o Mestre Brands, tá aqui Relatório sobre o vendedor de brinquedos Mas como é que inventário tá uma bagunça? Meu Deus do céu Cadê esse relatório, né? Não sei lá O espírito de um Mestre está perto de você Ele tem uma mão presa no seu abdome O sangue espetral de silvore O sangue espetral de silvore O sangue está entre os seus dedos Ele não deveria curar mais Mas ele faz Eu sinto que ele faz Dizem-me Dizem-me Você viu um Mestre chamado Waislom? Um garoto Um garoto Um pouco... Um garoto Ele me ajudou a escapar Quando os paladins atingiram Eu adoro pensar que algum armário veio a ele Morto? Verdade 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 para o Void O Waislom mereceu melhor do que isso O do Batman é o ventríloco O... O... O inimigo dele O do Superman é o homem e brinquedo O vendedor de brinquedos não tem Apertar o que aconteceu Não sei o que aconteceu Mas enfim Os paladins virem Intentos em arrastar as barricas A luta começou tão rapidamente Antes de eu saber Eu estava amado E Waislom estava me levando Ele disse que ele iria voltar E que nós podíamos escapar Para os esgotos Mas isso foi o último que eu vi De ele Waislom e eu Tivemos isso Enquanto nós olhamos Alguns inimigos Que foram errados Da prisão Eu pergunto Qualquer O que aconteceu Agora Eu não acho Que os paladins Me importam Desse tipo de coisa E provavelmente Tem aquele paladino sinistro Que está ali embaixo Espero que ele esteja sozinho Ele é bizarro mesmo O design dele É proposital É para isso Vem sair Vem sair Vem sair Me deixe ir Me desculpa Eu vou colocar a arma em cima Eu... O figura armado Falta sua head Falando com alguém que você não pode ver O armário se apresenta. Ela é feita de vivos, criatóricos. Por que você tem medo, pequeno paladino? Você usa o meu armário e fazemos um. Agora nós não tem medo ninguém. Sua cabeça encarrega violentamente para você. Um moão escapa da helmeta, seguido por um brilho brilhante. Dentro da helma, os olhos brilhos brilham para encontrar o seu. E você? Humanos. Brilhante. Vem para roubar, alimentar, infectar. Nós já temos um veste. Não! Sai da minha cabeça! É o armário. Esse labo. Os magistrados estavam experimentando com a mágica antiga elven. Eles... Eles acreditam de algo. Ele se chama um ancestro. E ele me mostra as coisas. E se a gente vai lá falar, o que ele vê. Eles estão correndo. Elves... É... É a guerra. O fogo de morte nas forças. E... A fúria. Oh, divino! Está planejando! O paladino grita. O paladino grita. Fechando por ele. Ele se torna. O armário parece que se torna. Quando ele se torna, ele se torna algo de outra. Certo, Shell. Você tem muito duro. Eu vou encontrar um outro esclarecimento. negócios. E você? Você também vai lutar. O que não importa. Você vai todos ser um. E por causa que você só assiste, eu te dou essa honra. Você será o primeiro a alimentar a árvore. Você viu só o cara ali, sozinho. O cara invoca o Brasil inteiro aqui, velho. Tomar no cu, velho. Ainda tem que matar ele, ele sozinho seria difícil. Já tá roubando aí, fica fácil, velho. Fica a pergunta aí também, né, velho. O cara tem 1 pedas de armadura. Eu tenho 4, velho. Eu não consigo invocar tudo aquilo ali que ele invoca. Não me parece justo. Só me resta jogar minhas magas no esgoto. Aqui tá bem vazio pra um esgoto. Aí é bom, quando você chega no esgoto tem um pentagrama. Ele é... Ele é apenas um filho. Parece, sim. Mas eu senti algo ali. Eu não faria nada de errado, mãe. Você tem que acreditar em mim. Deixe-me sair, por favor. Eu não tenho erro. Ahn... Perguntar como ela veio parar aqui. Ahn... Perguntar como ela veio parar aqui. Se a Magistra colocasse esse colar em mim porque eu poderia fazer fogo com meus dedos. Então eles me deixaram aqui. Eles são tão maus. Eu vou contar sobre a história do Kraken pra ele. Eu vou contar sobre a história do Kraken pra ele. Você pode me sair agora? Eu não acho que as Magistras vão voltar. Ahn... Acho que não tem problema, não. Tá, eu vou fazer isso. 井... ...suspeito. Primeiro que a criança eu leve o dezenove né velho. Eu sou um aventureiro aqui. O que é isso? Eu encontrei algo! Não tem nada que me ajude. Você quer saber de alguma coisa, né, fantasma? Fala aí. Vou perguntar o que está acontecendo aqui. Eu servei os procuradores na morte, como eu fiz na vida. 5 Wicks, 5 Wardens, e um erro. Acabado e mutado. A canela não deixada perto, flutuando brevemente para a vida. O Espírito mexe sua cabeça e luta-te. Você tem que deixar de me ser. Eu não posso deixar de me ser distraído. O Espírito reconhece a sua presença com um pequeno abraço, então se torna sua atenção para a canela em frente dela. Ela não responde para a sua tentação de falar. O Espírito mexe sua cabeça. O Espírito chegou, como eu já vi. Perguntaram o que ele está fazendo. Que erro. Não só um erro, o erro. Foi o Gareth que nos trouxe. Charon, o primeiro de Deus que os Espíritos encontram. Ele comemos a nossa comida. Ele gostou de nosso companhia. Por isso, tudo o segundo é que nós somos convocidos. Nós não temos que lhe ensinar. Vamos! 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 Vamos lá. Pronto. 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 É, mesmo porque a criança é do nível 19, se eu soltar ele aqui eu vou morrer. Amém? 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 Será que eu tenho alguma coisa? Fui de onde eu vim? Não. Aqui é a outra saída. Ih, rapaz. Cheguei em um lugar que festa estranha de gente esquisita, hein? Eu estou fora Não pode ser manipulada Não tem como abrir aqui Olha lá Olha lá. Eu vejo uma caixa perto Eu não sei desarmar o barulho Qual a utilidade dessa bagaça? Não leva em lugar nenhum Eu deveria neutralizar essa coisa antes que faça dano Um baú pegando fogo aqui Quinto de armadura mágica Feião O armadura elevado parece que é tudo igual, velho O armadura elevado parece que é tudo igual, velho Um tick-tack que você desaprendeu Parece que não é nenhuma das que eu uso, pelo menos Então pode ficar com essa aí mesmo Essa calça Estou fora O armadura industrial Um bait isolado O que foi isso? Sabia que era bait É sério Caraca, isso realmente é uma Filha da vontade de mestre Você entra na jala Pegar um papel, você pega o papel A jala fecha, você vai ler o papel e fala Te peguei Muito bom Tá, agora eu percebi o que estava fazendo barulho É um ursinho do demônio O bichinho explode Olha lá Pou Os semeiros Se aquele arco vile não me decepciona Quanto subsolos tem em arcos? A Queen Justinia e seus lackeys estão aqui em algum lugar Bem... ... ... Se você deslocou alguma coisa? Ou deslocou Meu amigo O que é isso? O botão vai abrir a porta Aqui é um botão que ele ta abrindo a porta Tem um botão que ele ta abrindo a porta Tem um botão que ele ta abrindo a porta Não tinha aberta de alguma jeito Oh, ué Ah, tá muito tarde fazer puzzle cybers. Tá bom mano, realmente eu não sei como que eu vou grindar nesse lugar, o bicho tá muito mais forte do que eu O LP fã tá tímido aqui, ele não quer participar O que ele jogou em mim aqui, infestado? Nossa, quando o ovo eclodir vai gerar um monstro Que maravilha Que maravilha 700 danos Espero que não gere nenhum bicho igual a ele, senão ferrou A glória é minha Opa! Vem comigo, vem contigo. Jogotei em mim também? Aí, ficou difícil. Acho que é isso, acho que não preciso fazer mais nada, né? Vou vir aqui embaixo primeiro, porque aqui parece que está mais tenso a parada. Joga esse daqui. A glória é minha! Vai nascer uma mini-aranha. A glória é minha! Opa! Se for lá, ainda não sou Lá. Só Um Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bicho morre de copa bruma, mortal. Ah não, velho. A que ponto chegamos, amigos? Acertou o bicho. O bicho morre de copa bruma. O bicho morre. Vai acertar os dois nem ferrando. Pior que aquela aranha realmente ela deixou de existir. O bicho morre de copa bruma. Um mortal, pelo menos. O bicho morre de copa bruma. Prepará-se. O bicho morre de copa bruma. O bicho morre de copa bruma. O bicho morre de copa bruma. Aparentemente sim. Eu acho que é essa daqui O bicho morre de copa bruma. Tá vendo que tá longe demais? Tchau, tchau. 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 Eu vou ter que puxar ele pra fora de novo Pra conseguir bater ele. Isso aí não vai dar não. Tchau, tchau. A opção eu já usei O bichinho pequeno Ah não, eu olho lá em baixo e vi o brum mortal para esse vídeo Então tá bom, sai fora daqui Tchau Tô dando a volta que você tá vindo aqui Tchau Tô louco Tchau 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 Nenhuma magia minha chega Aí complica Tchau 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 Cheia de bruma Falta ler só essa parte aí Para eu ficar bem longe dela na primeira vez Agonia 3 Vamos jogar esse daqui Aqui E esse daqui E esse daqui O próximo morre Tchau 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 Bom Pode estar brincando Boa A parte foi em que acabou A parte foi em que morreu todo mundo Como é que vou puxar os cara de volta? Agora vocês estão embaixo da Da bruma Como é que ele limpa a bruma? Tem como? Aí é bacana, o que eu faço agora? Eu não tenho pergamento de ressurreição para tudo isso aqui não Ai que legal Opa, acabou aqui Achei que era para sempre essa bosta Achei 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 E você sabe o que acontece com os segredos mais valiáveis? Eles ficam Buried Ou roubados Isso acontece também Alguns segredos ficam roubados E então foram mortos Mas alguns É o outro caminho Royalty, meu amigo Royalty Holds court E aí Você pode pensar que eu estou louco Mas eu vi os guardados Os guardados Estavam patrolando esses corredores E como você pode ver Eles me viu Pedi? Pedi, realmente Isso seria um ótimo Isso seria um ótimo Seria o palco da minha carreira Que Seguindo da Royalty Seguindo na caixão Não era bom Não era capaz Não era capaz de reportar O que as autoridades É o crime perfeito Isso Ah, bem Eu tive uma boa corrida Ok Isso parece que o cargo do Peacemaker Hummm Só explodir a carga agora Nossa, tem pouca armadilha aqui pelo que eu estou vendo Não entrei Certo Eu hopi na caixa Os guardados Você não está escravidando Ah Ah Torei Ah Ah E Ah 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 Que ótimo hein Tem uma válvula ali em cima de vera suspeita Então tá bom né, válvula que abre umas pedras Cara de combate aqui Tem nada na sala? Ou não, pra onde vai dar isso aqui? Que fácil ideia E como é que a gente subiu aqui? Hum Acho que era pra ter um jeito né Só sei... Que nada sei velho Onde eu tô velho Ih rapaz, acho que eu tô aqui no castelo da Realizanã aqui agora Eu posso sair de boa? Tamanho do bolo velho Tão muita morte Tão muito amor Tão muito amor Casamento vermelho no Divinity Agora que eu vou ver que tem um lobo ali É tudo vazio É tudo vazio O que é que eu tô aqui no castelo Chave dos esgotos Eu já achei lá como é que chega Mas enfim D Eu só estou indo, velho O que é essa estatua aqui, velho? O bagulho feio da porra Fala aí, escudeiro Fala aí, escudeiro Fala aí, escudeiro E quem vai limpar essa moça no jardim? O jardim? O jardim? Não há nada segredo Ou seguro A festa está terminada, se isso não é óbvio O melhor é ir para casa Ele te olha em cima e em baixo O mais rápido, o melhor Ele toma um respirador profundo E então, deixa ele sair novamente, lentamente Outro no jardim? Beleza Até que o Voidwoken apareceu É... É um fogo de sangue de Deus É, amiguinho É, amiguinho A porta está aberta Vem lá É, eu abri a porta, na verdade Não estava aberta Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Uma doraça bem vestida Vem lá Vem lá Vem lá Eu queria que eu fosse mal Não era mal Não era mal Então eu já ia estar mal Não, eu estava em uma casada Não Eu estava em uma casada Vem lá Vem lá Vem lá Dizem que eu estava causando uma cena Perguntar sobre o casamento Hum O usual First O groom é um alchemista local Marriendo a filha de algum Big Shot Merchant Hummm Dizer que você quer entrar no casamento, ela pode ajudar Já acaba o casamento Só invitação, eu tenho medo Hum Não vai falar nada Se bem que, só para desgotar as opções Hum O usual First Eles não fariam o seu próprio flash e sangue Eles não fariam? Eu só invitação, hein? Não Por que eu faria isso? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não Eu nem precisava desse convite Porque eu vim de dentro E acho que os guardas Estão nem aí Eu já tinha entrado Caraca, é grande para prelo o mapa Mais 50 lives para sair dessa ilha e zerar o jogo, hein? Certeza Porque a galera é level 20, não gostei daqui não Tudo de missão que eu já devo ter pego aqui, nossa Vamos pegar a câmera subterrânea Confrontar Tarkin, faz sentido Confrontar Tarkin, faz sentido Confrontar aqui tem o teleporte, vou lá confrontar ele já E aí Tarkin, cadê você? Não tá aqui Como eu vou acessar o barco? Como eu vou acessar o barco? É Vou acessar o barco Eu acessar o barco Hum É A Eu acessar o barco Não 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 Tá aqui Não É Mas É É É É É É Eu acho que a visão do meu cara está saindo, por que? O final viagem da Lady Vengeance. Ela nos serviu bem Eu não sei nem onde está quem está Eu me sinto muito... Estou forte. Estou forte. Estou forte. Eu vou parar por aqui. Eu vei, eu vei. Transcrição e Legendas Pedro Negri